E aí 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 Acertou só que você sabe no finalzinho aquela raizinha ele pegou a ponta E aí Olha E aí E aí E aí E aí E aí Não precisa vir correndo assim também não Ele tá lá no rio E aí 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 Vamos lá. Olha quem está animado aí. Está para frente. Está. Vamos lá. Tem árvore para tirar aí? Não. Alguma coisa a acrescentar aí? Só isso? É mais. Quanto vai custar a moto do Marcelo agora? 20, né? Óbvio. Tá subindo tudo, menino, né? Eu bati na árvore de novo, velho. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saudade? Fala ai Tomás, subida em curva, a sua descida ali, nós vamos encarar ela de volta, se bem que já descobrimos um atalho né, mas vamos dar uma encarada na bicha. Foi de novo, ai Tomás, vamos acabar com essa subida aqui, vou mostrar para ela que ela não está podendo. Não, não. Não, não. O que é isso? E aí